Muito boa tarde, sou Luísa Gonçalves e tenho sempre permissão de abrir estas sessões da Terça das Feiras com Arte. Tem isso uma certa lógica porque foi efetivamente este conceito destas sessões que foram iniciadas por mim, dando seguimento a uma memória de outras Terças-Feiras, que não eram Terças-Feiras, eram Quintas-Feiras, com Arte, que um grupo de alunos da Soares dos Reis um dia me propuseram fazer, dar início na escola e como apoiai essa iniciativa, todas as Quintas-Feiras esses alunos organizavam, eu não tinha nada a ver com isso, se não dar-lhes apoio, organizavam as sessões, faziam os convites às pessoas que queriam falar, queriam que falassem sobre vários assuntos ligados à Arte, claro, não é evidente. Começou pelos professores da escola, que eram artistas, e depois começaram a serem feitos outros convidados até fora da escola e de outras áreas que de alguma forma estivessem ligadas à problemática das artes. Fiquei sempre com essa boa memória de haver um grupo de alunos tão interessados em discutir esses problemas fora do seu currículo escolar e, portanto, ficando para além das suas aulas habituais, que mais tarde me lembrei que seria interessante, sabendo nós que neste momento há, no mundo académico, há uma quantidade de alunos que estão realmente a fazer os seus mestrados ou a fazer as suas investigações, os seus doutoramentos e que muitas vezes, ou quase sempre, esses estudos ficam no âmbito académico, não é? Portanto, o grande público não tem acesso a eles, não é porque não possa realmente aceder a eles, mas porque não está motivado para isso. Então, lembrei-me de propor à árvore fazer estas sessões que, desde 2017, se processam presencialmente e agora, como estamos todos sabemos em confinamento, estamos a fazê-lo virtualmente. Acontece que, para eu poder levar avante esta iniciativa, era importante não só a arma abrir das portas, o que fez logo, imediatamente, mas era importante encontrar uma parceira que viesse e que estivesse no mundo académico. E quem chegou, quem aceitou este fardo enorme foi a Fátima Landé. A Fátima tem sido absolutamente extraordinária no seu empenho, na sua vontade de que tudo isto resulte, pronto, e temos feito todas estas sessões, graças a ela e aos alunos que vão, portanto, dando apoio também ao trabalho dela. E pronto, é isso, eu agora passo a palavra à Fátima Landé. Olá, boa tarde. Boa tarde. Não sei se me estão a ver. Está a acontecer qualquer coisa que não... Nem a ouvir. Estamos a ouvir. Eu vou ter que mudar de computador. Eu não estou a vê-la. Pois, tive um problema, enfim, muito boa tarde a todos e deve ser a primeira vez que numa transmissão em direto do YouTube alguém diz que ficou sem câmara por causa de um gato. Pronto, mas realmente foi o facto é que houve aqui uma pequena incursão de um gato em cima do teclado e eu já vou tentar resolver esta situação, mas não é assim tão importante de verem, me peço desculpa. Enfim, tenho muito gosto em estar aqui hoje mais uma vez e obrigada à escultora Luísa Gonçalves pelas suas palavras e com todo o gosto nós reiniciamos em janeiro, esta já é, desculpem, em fevereiro, esta é a terceira sessão num formato de webinar. e muito gosto, sobretudo, em poder apresentar uma pessoa que eu muito prezo e que é a Cláudia Garradas, que quando eu comentei quer com a Marta Terra, que é assim aquela pessoa fulcral por parte da IARB que faz acontecer estas sessões, para além também de uma equipa invisível da Catarina Sampaio e da Ana Alves, que realmente viabilizam, enfim, e acho que toda a gente percebeu o entusiasmo pelo facto de nós hoje podermos ter aqui a presença da Cláudia Garradas, que realmente a plataforma Zoom tem essas coisas fantásticas, que está neste momento em Malta e que ao mesmo tempo está aqui nesta plataforma que é do mundo inteiro, não é? Enfim, Cláudia, bem-vinda e muito obrigada por teres acolhido com todo o entusiasmo esta tua presença no lado oculto da investigação. e eu iria só usar alguns aspectos mais, porque é um currículo larguíssimo, como vão verificar depois quando a Cláudia começar a apresentar. A Cláudia nasceu em Maputo, Moçambique, mas radicada no Porto desde os dois anos e agora já, creio que há cerca de oito anos, já em Malta. Enfim, mas quando te perguntam tu dizes que é do Porto. Não sei, depois vais explicar isso, ok? Foi licenciada em História, variante de Arte, pela FLUP, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde concluiu a sua pós-graduação em Museologia e posteriormente fez um mestrado em estudos artísticos, na especialização de estudos museológicos e curatoriais, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Enfim, a sua atividade profissional neste universo maravilhoso dos museus, que dá muitas dores de cabeça, mas é maravilhoso, iniciou-se em 1997, em dezembro, e precisamente no Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde desenvolveu e desempenhou tarefas várias, sempre com aquele rigor que, pessoalmente, eu também sempre testemunhei, diga-se de passagem. A nível da gestão e catalogação de coleções, exposições, enfim, investigação que nunca sempre tem perpassado na tua carreira. Enfim, em 2011, depois explicarás, por questões de ordem pessoal, pediu uma licença sem vencimento, longa duração, e está desde então a residir na ilha de Malta, onde colabora com o Malta Study Center, que está integrado no Rio Museum, a Manuscript Library, e aguardamos notícias agora para junho de 2021, sobre as quais provavelmente tu nos vais contar, de um reingresso aqui nos universos também, neste caso da FLUP, para, digamos, dar visibilidade a todo o trabalho que já está feito. Enfim, o tema da tua tese sobre a qual falarás, passo-te a palavra, agradecendo-te mais uma vez, teres aceito esta participação. Muito obrigada. Obrigada a eu, a ti, Fatma Lander, e obrigada também à professora Luísa Gonçalves por este convite, e vem na altura certa, vem na altura certa, e irão perceber porquê, para falar sobre a minha tese de mestrado e todo o processo de investigação, e o lado oculto dessa investigação, obrigada também à cooperativa Árvore, à Catarina e à Ana, pela organização, pela forma que organizam, como organizam estas conversas, e por permitirem que mesmo longe eu consiga estar aqui perto. É um prazer enorme estar aqui hoje, e tal como eu disse, veio mesmo na altura certa, porque agora, em junho de 2021, vou reescrever-me no doutoramento, que ficou em stand-by desde que eu vim para Malta, e rever todo este processo da investigação, e deste lado oculto da investigação, que muitas vezes fica só para nós, e com o qual nós temos que lidar, e muitas vezes fazer as pazes, que se calhar é o meu caso, foi extremamente importante para mim poder falar sobre isto tudo, para poder seguir em frente, e então em junho retomar o doutoramento em museologia, que o farei na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, porque comecei em 2011, e tenho o primeiro ano feito, e só assim faz sentido, porque esta é uma área que realmente eu gosto e quero continuar. Eu vou partilhar o meu ecrã, tenho apenas meia dúzia de slides, só para contextualizar e ajudar aqueles que nos estão a seguir e a ouvir, a perceber um bocadinho melhor aquilo que eu estou a dizer, por isso eu vou então partilhar o meu ecrã, agora, certo. Nós hoje vamos então, eu vou partilhar com vocês o que foi a investigação que eu levei a cabo para a realização da minha tese de mestrado. Este slide tem a data correta, 24 de outubro de 2008, que foi o dia em que eu defendi a tese na Faculdade de Letras da Universidade do Ponto. A data não está errada, eu sei que hoje é abril de 2021, mas isto foi propositado. A coleção de artes da Faculdade de Letras Artes da Universidade do Porto, Génesis e História de uma coleção universitária, sob a orientação da professora doutora Lucia Almeida Matos, foi, tal como a Fátima mencionou, feito no âmbito de mostrar estudos artísticos, especialização em estudos museológicos e curadoriares. Mas, esta história começa muito antes e é curioso quando a Fátima dirigiu este convite, em nome da professora Luísa Gonçalves e da Curitiba Árvore, foi muito, foi curioso, porque eu imediatamente, como é lógico, reconheci a professora Luísa Gonçalves e disse, isto tem tudo para correr bem, porque a minha paixão pelos museus e pode dizer-se que este percurso que me levou à realização desta tese começa precisamente na Escola Secundária Artística Soares Reis no Porto. Eu fiz o meu curso profissional aqui, embora tenha ingressado nesta escola no ano, era uma miúda tímida, cheia de medo, que apanhava o outro carro para ir para a Escola Secundária Artística Soares Reis, sem saber ainda muito bem o que iria fazer. Eu sabia sim que o mundo da arte e das artes era meu. Entretanto, surgiu a oportunidade no décimo ano de frequentar o curso profissional de desenho têxtil, mas também foi nessa altura, pelas mãos de uma professora de História de Arte, que eu me apaixonei pelos museus. E a paixão foi de tal maneira que eu logo nesse ano, através de uma amiga, arranjei maneira de trabalhar na Casa de Chá, Serralvos, aos fins de semana. Portanto, eu trabalhava na Casa de Chá e nos meus tempos de pausa corria para a Casa de Serralvos para poder ir ver as exposições e muitas vezes perguntava se podia entrar enquanto eles estavam a fazer a montagem das exposições. Portanto, durante o meu décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano, aos fins de semana, trabalhava na Casa de Chá de Serralvos para poder, nos meus intervalos, fugir para a Casa de Serralvos e ver as exposições e como se precisava todo aquele trabalho da montagem das exposições. E foi também nesta altura que eu decidi frequentar a licenciatura em História e variantar na Faculdade de Letras. E eu acabo o secundário em 93 e não entro logo na Faculdade de Letras porque na altura, como eu acabei de dizer, eu tinha a disciplina de História de Arte e para entrar na Faculdade de Letras, como era um curso de História variante, História de Arte, eles exigiam uma prova específica de História. E eu não tinha, não tinha História. Durante quatro anos não tive a disciplina de História. Portanto, fiquei ali naquele um ano no limbo, não me deixaram frequentar aulas porque eu tinha um curso profissional, portanto o curso profissional estava feito, que era o início do ano. Portanto, fiquei ali um ano no limbo a estudar, comprei os livros todos de História, pedi a colegas que me dessem nos manuais e as estudantes e fiquei um ano a estudar sozinha para uma específica de História para poder ingressar no curso de História e a variante História de Arte da Faculdade de Letras. E assim foi. Durante o meu percurso na Faculdade de Letras, não no primeiro ano, mas no segundo e no terceiro ano, candidatei-me a estágios profissionais na área dos museus e no segundo ano, portanto 95, 96, no verão de 95, trabalhei no Museu Municipal da Póvoa de Varzim com a Diolinda e o José Flores. O meu primeiro trabalho em ambiente de museus foi fazer a catalogação da coleção 10 votos do museu. Adorei e aí tinha a absoluta certeza daquilo que eu queria fazer. No ano seguinte, quis voar um bocadinho mais alto e candidatei-me a um estágio no Museu Nacional do Traje. Quem me conhece sabe que eu tenho esta paixão pela moda e pela roupa e a oportunidade de fazer um estágio no Museu Nacional do Traje era um sonho, tornado realidade. Passei o meu verão todo a trabalhar no Museu Nacional do Traje. Na altura, a doutora Magdalena Basteixeira era a diretora e foi fantástica, foi uma experiência inesquecível que no final do estágio me perguntou se eu não queria ficar a trabalhar com eles. Ao que eu respondi que adorava, não é lógico, mas que tinha que voltar ao Porto para terminar a licenciatura. E pronto, e voltei ao Porto para terminar a licenciatura. No entretanto, comecei a falar com quem conhecia e a dizer que iria terminar o curso em breve, queria começar a trabalhar na área montagem de exposições, trabalhos temporários nos museus, fazer visitas guiadas. Eu queria entrar no mundo dos museus a sério. E em conversa com uma amiga, ela diz-me, Cláudia, olha, deixa-me falar com a pessoa responsável pelo Museu da Faculdade das Artes, a doutora Lúcia Almeida Matos. O projeto do museu acabou de começar e se calhar eles precisam de alguém. E assim foi. Eu fui ao museu e tive uma entrevista com a professora Lúcia Matos. Trocámos umas palavras, o que é que eu queria, o que é que eu não queria, o que é que eles procuravam, qual era a minha experiência. Valeu-me a experiência, há pouca experiência que tinha adquirido durante os meus estágios profissionais, porque me dava alguma experiência de trabalho em museu. E assim foi. Comecei em dezembro de 1997, no dia 2 de dezembro, a trabalhar no Museu da Faculdade das Artes. Inicialmente ao abrigo daqueles programas dos fundos europeus. No entretanto faço a pós-graduação em museologia na Faculdade de Letras, que na altura a pós-graduação em museologia eram dois anos intensivos de aulas. Nós tínhamos aulas à segunda e à terça-feira, das nove da manhã, às cinco da tarde, segundas e terças-feiras, onde cobríamos toda uma série de temas relacionados com os museus, desde o estudo de coleções, desde a história da museologia, das novas tecnologias aplicadas aos museus, arquitetura de museus, educação em museus. Portanto, todas as áreas que eventualmente um museu deve cobrir eram abordadas no curso da pós-graduação. Portanto, foram dois anos como estudante e a trabalhar no Museu da Faculdade das Artes. Em março de 2001 vejo o meu trabalho, de certa forma, recompensado com uma nomeação definitiva nos quadros da Faculdade das Artes como técnica superior da museologia. Quando eu inicio funções e ao longo dos meus anos de trabalho, com mais ou menos ajuste de algumas tarefas, o meu trabalho no museu era essencialmente a inventariação e documentação das coleções, os trabalhos de investigação, sobretudo das obras e dos artistas representados na coleção, assim como na história da instituição, os processos de empréstimo, dentro e fora do país. Eu apanho o empréstimo do desenho do Leonardo da Vinci para a exposição no Metropolitan Museum em Nova Iorque. Portanto, tenho que fazer todo o contrato de empréstimo em inglês e todo o processo que inclui pedir autorização ao Ministério da Cultura para retirar o desenho do país. Foi uma experiência incrível para mim. Realização das exposições com obras da coleção e depois, mais tarde, também com obras de jovens artistas, dos alunos, dos finalistas e também de jovens artistas e artistas estrangeiros. Ações de conservação preventiva, colaboração na revista do museu, participação dos vários projetos do museu e também orientação dos artistas. Destas tarefas todas, tal como eu disse, mais ou menos, com mais ou menos ajuste, foram as tarefas que eu desempenhei ao longo dos anos que trabalhei no Museu da Faculdade das Artes, desde dezembro de 97 até julho de 2000... Não, é de 2013. Eu pus 2011 no sinopse, mas não, é de 2013. De todas estas tarefas, a que acaba por conduzir à minha investigação, à minha tese, são os trabalhos de inventariação e documentação da coleção e os trabalhos de investigação. E eu, talvez, mostrava, eu mostro depois. Isto era uma coleção que não estava estudada. O projeto do museu tinha iniciado em 1996, embora o Museu da Faculdade das Artes exista há muitos anos, desde a criação do Museu Portoense, oficialmente o museu foi criado em diário da República, em 1996, após a integração da Escola Superior das Artes na Universidade do Porto, que se deu em 1992. Portanto, o museu é criado em 1996 como um serviço da instituição, o que faz todo sentido, porque é um museu universitário e cuja principal missão é servir de instrumento de estudo e investigação. Este é o principal objetivo do museu. Claro que, com o crescimento e a divulgação do museu, outros objetivos se começaram a associar, nomeadamente a divulgação da coleção, a divulgação da coleção artística, que reflete também a história do ensino artístico no país. Portanto, tudo isto começa, toda esta investigação que eu vou desenvolvendo enquanto funcionária do museu, começa a ganhar corpo, começa a ganhar uma forma que só faz sentido se for materializado. E então, em 2004, no ano letivo de 2004-2005, não havendo o mestrado de museologia nem no Porto, nem em Lisboa, e aconselhada pela professora Alice Medo, eu inscrevo-me no mestrado de museologia em Évora. Consigo obter equivalência quase todas as disciplinas, porque já tinha a pós-graduação feita, mas eles pedem-me para fazer pelo menos uma disciplina, frequentar pelo menos uma disciplina. E perguntam-me logo na altura qual era o tema da minha tese, eu já tinha alguma coisa em mente, e eu digo que sim, que tenho em mente de fazer uma tese sobre as coleções museológicas da Faculdade de Alas Artes, na altura era este o tema inicial, as coleções museológicas da Faculdade de Alas Artes na cidade do Porto, do Museu Portoense ao Museu da FBAB. Eu frequento então uma cadeira do mestrado em Évora, e durante um ano noitivo, levanto-me todos os dias às cinco da manhã, meto-me no carro e vou de carro até Évora, para ter uma disciplina, que na altura era com o professor Fernando António Batista Pereira, que era precisamente sobre catalogação, a importância da catalogação e documentação de coleções. Passo-me amanhã em Évora, todas as sextas-feiras, amanhã em Évora, acabo as aulas e regresso ao Porto. E vocês poderão perguntar, então, mas em ficar em Évora uns dias, ficar o fim de semana em Évora, com tantas coisas bonitas para fazer, é verdade, algumas vezes fiquei, mas eu tinha sempre aquela sensação que passava o meu fim de semana na estrada, para além dos custos, não é? Eu tinha que pagar a gasolina, o gás óleo, as portagens, claro, fazer as refeições em Évora, muitas vezes não lava o lanchinho comigo, mas fazia as refeições em Évora, com os colegas também, porque era desagradável eu encostar-me um canto a comer a minha santa, e não estar com os colegas. E para chicar-me uma noite em Évora, na altura, era extremamente caro, portanto, eu optava sempre por regressar ao Porto. Foram mais ou menos oito meses nisto, à sexta-feira ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Eu acho que isto ilustra bem a minha paixão pelos museus e pela museologia, e o quanto eu queria fazer esta tese. O objetivo da tese era partir de uma abordagem cronológica, portanto, eu queria traçar a história da instituição, porque eu vivia todos os dias com estes documentos. À medida que ia fazendo a investigação, nós começámos, na altura, nós começámos com o estudo da coleção de desenho, que era mais frágil e a que precisava de mais intervenção a nível de, e agora falta uma palavra, a nível de arrumação, a nível de storage, arrumar a coleção, garantir que as condições ambientais estavam garantidas para que a coleção pudesse sobreviver por muitos e muitos mais anos. portanto, eu vivia no meio destes documentos, dos documentos gráficos, dos documentos do arquivo, porque toda a investigação foi feita no arquivo da Faculdade de Belas Artes, alguma bibliografia também, muitas conversas com pessoas que conheciam a coleção e que ainda eram professores da instituição, mas todo o trabalho foi construído ao longo da investigação feita no arquivo da FBAL. Portanto, eu quando cheguei a esta altura, de 2004, 2005, eu já tenho muito bem definido aquilo que quero fazer com a investigação que ia desenvolvendo enquanto funcionária do museu. E, portanto, a investigação era mais ou menos isto. Em tradução, os museus universitários, porque era importante perceber que o Museu da Faculdade de Belas Artes era, de facto, um museu universitário, o Museu Portoense e a Academia Portoense de Belas Artes, a ligação entre estas instituições, que eu vou falar a seguir num esquema para ser mais fácil de perceber, o Museu Portoense, a Academia Portoense, panorama museológico, se é que existia, se é que não existia, se é que havia ideia ou estava definido o que era o programa, o panorama museológico quando foi criado o Museu Portoense e a Academia Portoense, a separação entre as duas instituições, as coleções museológicas e, depois, o Museu da FBALP, quais eram as perspectivas de investigação, interpretação e divulgação. Portanto, em 2005, estamos a falar das teses de mostrado antigas que podiam ir até 120 páginas. Eu tinha aqui espaço para escrever e para elaborar e desenvolver todos estes pontos da investigação. Para quem nos está a seguir, para terem mais ou menos a ideia das ligações entre museu, academia, escola, Museu Soares Reis, estas instituições estão ligadas desde 1833, desde a criação do Museu Portoense. Portanto, o Museu Portoense de Pinturas Estampas é criado na cidade do Porto em 1833 e, imediatamente a seguir, é criada a Academia Portoense de Alzares. Ambas as instituições ficam sediadas no mesmo edifício, no edifício que é, atualmente, a Biblioteca Pública Municipal e são oficialmente anexados, ou seja, o museu é oficialmente anexado à Academia, fazendo parte desta, imediatamente a seguir também em 1839. Os anos decorrem, a produção artística feita no âmbito da Academia integra o museu, o museu é parte da Academia, nunca houve uma definição muito clara entre o que era a coleção do museu, o que era a coleção da Academia Portoense. Imediatamente a seguir à implantação da República, há a necessidade de fazer esta separação, nós não vamos aqui discutir estas coisas, mas sabemos que há aquela necessidade de criar a identidade nacional, portanto, os museus, o Museu Soares Reis é elevado à categoria de museu nacional e as coleções são separadas. Na altura, o decreto que determina esta separação determina também o que é que fará parte do museu enquanto museu nacional e o que é que fica pertencente à Academia, neste caso à Escola de Alas Artes. Na altura, a Escola de Alas Artes não tem legitimidade, digamos que para reclamar a sua coleção, não tem legitimidade por questões legais, por questões legislativas, porque é determinado o decreto-lei o que é que passa a integrar as coleções dos museus nacionais e também porque não tem condições de facto para poder dizer não. A coleção fica porque nós temos uma sala de exposições, nós temos reservas, nós conseguimos garantir o acesso do público às coleções. Durante este processo em 1918, o museu é anexado pedagogicamente à escola porque é revista esta necessidade de a escola poder continuar a usufruir e a usar parte daquela coleção como instrumentos de ensino. Isto tudo altera-se, esta situação mantém-se até 1918, até porque continuam a existir no mesmo edifício, ambas as instituições, e depois só em 1932 é que há efetivamente uma separação física. O Museu de Soares dos Reis fica no edifício que hoje lhe conhecemos e a Escola Superior de Belas Artes e a Escola de Ciência de Escola Superior de Belas Artes que entretanto passa a Escola Superior em 1957 no Palacete dos Braguinhas onde ainda está hoje. A Faculdade da Escola Superior de Belas Artes como eu já referi integra a Universidade do Porto em 1992 e o projeto do museu o museu é criado oficialmente em decreto em 1996 como um serviço da Faculdade de Belas Artes. E pronto. E chegamos aqui a 2006, 2007. Em 2006 eu peço a transferência para o Mostrado de Estudos Artísticos de Especialização em Estudos Museológicos e Correiais da FBALP que é entretanto adaptado a Bolonha. e manteve-se o tema geral da tese que era o estudo do processo da formação do Museu da FBALP mas eu tinha um límite de páginas de 60 a 70. Ora bem, estamos a falar se considerarmos as 60 páginas estamos a falar de metade daquilo que inicialmente eu tinha previsto e logo aqui foi muito complicado foi muito complicado para mim perceber e agora o que é que eu vou fazer que eu tenho imenso material tinha a investigação praticamente feita e tinha que cortar cerca de metade eu neste curso ainda frequentei novamente uma disciplina portanto eu tenho duas unidades curriculares individuais feitas em dois mostrados e frequente e tive outra vez tive muita sorte acabei de frequentar uma disciplina de conservação de obras de arte contemporânea com a Gil Starrett que foi a convidada naquele ano a convidada externa do curso ela era curadora no SFMOMA e esteve um ano connosco a dar essa disciplina e eu aproveitei e fiz essa disciplina com ela mas no meio disto tudo no meio destas alterações todas e do regresso ao Porto depois das minhas incursões por Evra que eu adorei tenho que dizer nasce o meu filho em gosto de 2006 não posso dizer que não foi planeado foi foi planeado o que não foi planeado foi que fosse tão rápido e eu lembro-me perfeitamente dizer ao meu marido quando começámos a pensar nisto tu não te preocupes porque a tese vai-se fazer e eu a criança ainda não nasceu e eu ainda nem sequer estou grávida porque estas coisas demoram muito tempo porque nós ouvimos histórias de amigos que demoram anos e depois também nos convencemos disso e eu então confesso eu desliguei esse botão e dizia tu não te preocupes que eu agora vou-me sentar em frente ao computador e vou escrever e esta tese é feita num ano e eu não preciso pensar mais no assunto e isto está feito e dou-me concluída aqui a minha missão que é dar corpo a esta investigação que eu preciso de pôr isto tudo no papel só não faz sentido nenhum o trabalho todo que estou a desenvolver a desenvolver num museu e pronto não foi bem assim o Afonso nasce em agosto eu tenho que refazer a tese a proposta inicial tive que escolher entre os vários assuntos abordados aquele que de facto me permitia exprimir melhor o tema e sendo que as coleções são o principal motivo porque existe um museu então ficou definido juntamente com a minha orientadora a professora Luciana Meida Matos que é sempre muito prática muito objetiva é ótimo trabalhar com ela porque ela nestas coisas é muito dizia não complique são as 60 a 70 páginas vamos pensar juntas vamos ver como é que isto se vai organizar porque depois os outros temas todos são possíveis de serem trabalhados no doutoramento não se preocupe vamos então focar-nos naquilo que é essencial e assim foi definimos como objetivo principal conhecer a forma como as coleções foram sendo constituídas e qual o percurso desde a criação da academia portanto ficou o tema acabou por ser as coleções do Museu da Flau por Génesis e História isto estava tudo definido um recém-nascido ainda por cima prematuro que requeria muita atenção muitas horas muita dedicação e depois sendo sendo mãe da primeira da primeira leva como se costuma dizer eu queria fazer tudo perfeito eu queria estar sempre presente queria não falhar com nada mas também queria continuar o meu projeto a minha tese e continuava a trabalhar a full time no Museu das Belas Artes e no meio disto tudo em setembro de 2006 o meu pai morre e então aqui foi o caos aqui foi muito muito complicado e este é o tal lado oculto claro que nem toda a gente passa por isto cada um tem o seu percurso cada um tem as suas dificuldades mas isto foi o pior que me podia ter acontecido e fiquei completamente sem norte e tive que me reinventar portanto entre setembro de 2006 e o dia 24 de outubro de 2002 2008 foi um percurso muito muito difícil foi o tentar voltar ao trabalho porque depois acabei de ficar bastantes meses em casa por licença por falecimento do meu pai meti férias ainda meti alguns dias de baixa em tantos anos de trabalho em quase em 10 anos de trabalho era a primeira vez que estava a meter uma baixa e voltar a reinventar-me foi muito complicado eu trabalhava o dia todo chegava à casa tinha um bebê um bebê pequenino e sentava-me em frente ao computador e nada não saía não saía uma linha não saía uma palavra que fosse em condições ao mesmo tempo eu sempre fui muito exigente comigo própria eu sentia que se não fizesse isto porque estava a falhar porque estava a falhar por vários motivos primeiro porque estava a fazer o mostrado na Faculdade de Belas Artes segundo porque a professora Lúcia Matos me tinha dado esta oportunidade de eu fazer o mostrado nas Belas Artes com ela e eu sentia que não podia não podia falhar não podia falhar com ela não podia falhar comigo não podia não podia deixar este projeto pendurado e continuava continuava a trabalhar e o meu objeto de estudo e o meu objeto de trabalho confundiam-se muitas vezes e a determinada altura eu não conseguia dissociar a Cláudia técnica superior de museologia da Cláudia estudante porque estava tudo muito baralhado e eu estava muito baralhada também eu tive muita sorte eu costumo dizer isto muitas vezes eu tenho sempre tenho muita sorte com as pessoas com quem me cruzo e começou em dezembro de 97 muito acusado com a professora Lúcia Matos com a pessoa que me pôs que me deu a oportunidade de a conhecer também mas também também acredito que a sorte se não for acompanhada de um trabalho duro e persistente pode morrer e eu na determinada altura pensei eu tenho que fazer isto tenho que fazer isto por vários motivos eu se não fizer esta tese e estamos só a falar de uma tese de mestrado a questão é que todo o contexto todo o contexto ficou virado o avesso de repente senão as coisas tinham sido feitas naquele ano em 2006 2007 teria sido feito sem drama nenhum e muito provavelmente eu não estaria aqui a falar disto estaria se calhar a falar das dificuldades que tive com a metodologia e com as fontes que escolhi que não tive na verdade não tive porque as fontes estavam ali à mão de semear eu descia às escadas do museu e à biblioteca e ao arquivo e ficava a trabalhar fora de horas ou muitas vezes dentro de horas porque fazia parte do meu trabalho enquanto técnica superior do museu e em setembro de 2006 isto estava tudo muito baralhado como estava a dizer tive a sorte de ter as pessoas certas no meu caminho e a professora Lúcia teve um papel preponderante neste caminho como orientadora como chefe porque ela era a minha chefe ela era a responsável pelo museu mas também como amiga e sempre muito prática dizia-me então hoje vamos trabalhar isto sim hoje vamos trabalhar isto muitas vezes ao final do dia não trabalhavam-nos nada porque se metiam outras coisas e então todos os dias devagarinho lá comecei a escrever e lembro-me que a uma semana de entregar da data limite de entregar a tese eu tive eu não tinha feito revisão nenhuma de nada com a professora Lúcia nada porque trabalhávamos todos os dias uma ao lado ao outro e tínhamos sempre muitas coisas para fazer e quando chegava ao final do dia nenhuma das duas já tinha ou vontade estava a cabeça de olhar para a tese e ela diz-me não há problema Cláudia não se preocupe vamos este fim de semana vem para a minha casa e só sai de lá quando nós fizemos a revisão da tese toda e assim foi eu fui para a casa da professora Lúcia fizemos a revisão da tese toda eu fiz os últimos arranjos escrevi, escrevi, escrevi meti pela primeira vez na minha vida numa semana dois artigos que nunca tinha metido nem fazia a ideia que podia meter e houve uma colega que me disse tu tens que acabar isso mete os artigos tu tens direito aos artigos e eu isso serve para quê vamos descontar nas férias eu não faço ideia como é que isso funciona sou mulher mete os artigos tu podes meter esses artigos sentas-te de frente ao computador para escrever a tese e pronto e assim foi eu entreguei a tese em setembro de 2008 e defendi acho que foi em setembro setembro final de agosto de setembro e defendi em outubro quando me comunicam que a minha argüente ia ser a professora Raquel Henrique da Silva eu aí pensei que morria e só pensei isto ocorre muito bem ou ocorre muito mal porque a professora Raquel Henrique da Silva é uma pessoa que vocês sabem que sabe muito muito sobre museus é uma pessoa extremamente exigente e eu pensei bem eu aqui isto hoje ocorre muito bem ou ocorre muito mal e eu ainda me lembro e acho que nunca me vou esquecer que sentei-me em frente à minha argüente era a professora Raquel a professora Lúcia também estava lá e o professor Hélder da Faculdade de Alisar e a professora Raquel diz isto então boa tarde Cláudia é um prazer tê-la aqui connosco eu já vou conhecendo o seu trabalho já nos cruzámos algumas vezes olha posso lhe dizer que foi um prazer ler a sua tese e eu pronto a partir de agora pode fazer as perguntas todas se quiser que eu como se costuma dizer estou vendida foi um prazer ler a sua tese muito bem redigida muito clara muito objetiva e só tenho uma pergunta para lhe fazer e assim foi pronto e naquele dia no dia 24 de outubro de 2008 eu dei por concluída este processo não não da forma como eu queria mas mas muito feliz por ter concluído a partir daqui todo aquele trabalho que não tinha sido incluído na tese de mestrado nomeadamente a parte das exposições começou a ser delineado para uma tese de doutoramento que eu acabei por abandonar por razões pessoais o meu marido em 2011 tem uma proposta para Vipa Malta e eu digo-lhe imediatamente que sim é a tua altura vai eu tenho terei outras oportunidades para fazer este tratamento por isso vai é uma oportunidade que não podes despediçar ele veio em outubro de 2011 e eu depois vim e costumo dizer isto muitas vezes em jeito de brincadeira de malas e finos atrás dele em junho de 2013 larguei tudo perdi uma licença sem vencimento ou liberação larguei tudo consciente daquilo que largava não vou dizer que foi fácil não foi todo fácil eu cresci no museu da faculdade de Alas Artes entrei com 23 anos 22 e passei todas as fases da minha vida de menina recém-licenciada a mulher a mãe naquela naquela faculdade naquela instituição não conhecia outro ambiente outro ambiente profissional eu costumo dizer sair da secretária da faculdade de letras para a secretária da faculdade de Alas Artes mas vim vim à aventura porque apesar de tudo apesar do meu percurso profissional apesar da minha paixão há uma coisa que é extremamente importante para mim que é a família e que e naquela altura com dois filhos pequenos só fazia sentido se estivéssemos todos juntos eu quando a Fátima fez a apresentação perguntaste então mas como é isso de dizeres que és do Porto quer dizer eu nasci em Sandique já tive a oportunidade de ir lá mas da verdade é que só o ideal é a declaração do Porto e quando me perguntam onde és eu digo sempre és do Porto e eu acho que todo este percurso que eu acabei de partilhar que dá resposta a isso que dá resposta a essa tua a essa tua a essa tua questão eu queria agradecer imenso eu queria agradecer imenso Fátima e Luísa a oportunidade que me deram de falar sobre isto porque em passado destes anos como eu disse em julho fará oito anos que eu estou em Malta os meus filhos estão crescidos em empenamentos e o doutoramento nunca deixou de estar na minha mente nunca deixou de estar na minha agenda e eu na verdade se na altura enquanto estava nas Belas Artes o fazia porque estava completamente integrada no ambiente académico e acho que fazia parte fazia parte de mim este percurso natural de mestrado de doutoramento agora faço o que quero porque não preciso de provar nada não preciso dar provas daquilo que faço daquilo que sou capaz portanto o retomar do doutoramento é algo que nunca deixou de sair da minha agenda e que eu vou fazer voltando à Faculdade de Letras eu tenho o primeiro ano feito portanto não preciso de ir fisicamente à Faculdade de Letras ao mestrado de meteorologia posso fazer remotamente e o tema que eu na altura tinha iniciado ficou foi depois distribuído por outros alunos de mestrado o que me deixa extremamente feliz ver que e até a minha tese de mestrado serviu para abrir portas de uma coleção que nunca tinha sido estudada e efetivamente nos anos imediatamente a seguir eu vejo a referência à minha tese porque abriu a porta ao estudo daquela pista ou abriu a porta para o estudo daquele evento foi por exemplo o caso das magnas e das trienais que eu sei que depois alguns alunos fizeram desenvolveram trabalhos a partir desses temas e não há nada que me deixe mais satisfeita do que isso porque na minha opinião qualquer trabalho académico é exatamente isso é o abrir de portas para outros estudos para outros trabalhos de investigação e o que eu queria dizer é que é obrigada obrigada por me obrigarem a rever todo este processo que foi de certa forma que foi no final no final naquele se calhar na parte em que nós temos mais mais prazer que é o escrever o dar corpo a toda a investigação que fizemos para mim foi a parte mais mais dolorosa e que eu de facto acho que nunca tirando as pessoas que eram muito próximas acho que nunca falei sobre isto porque depois de defendida toda aquela instituição está feita vamos embora não se pensa mais no assunto e eu se calhar precisava de fazer as pazes com este lado oculto para reiniciar agora o meu doutoramento em paz consciente consciente de que tenho certamente muitas lágrimas pela frente e muitas horas de desespero mas tenho tenho também e isto é um ponto assente que faço isto por mim que eu vou fazer este doutoramento porque eu quero fazer assim como fiz até esse mestrado foi porque eu quis fazer ninguém me impôs nada mas eu achei que era extremamente que era quase que uma obrigação depois do desenvolvido todo aquele trabalho de investigação sobre a coleção que era uma obrigação enquanto profissional enquanto profissional de museu e alguém que estava ligada à academia à Universidade do Porto dar corpo a esse trabalho e foi exatamente isso que eu fiz portanto mais uma vez queria agradecer-vos a oportunidade eu tenho os slides da minha metodologia não sei se depois disto tudo e já estar em fase de agradecimento se fará sentido posso depois partilhar esses slides mas se calhar terminava aqui e deixava para perguntas se vocês quiserem fazer e deixo-vos com o desenho do Henrique Pousão que é sem dúvida um dos meus artistas portugueses preferidos que tem uma obra fantástica e muito completa e é o artista que ilustra muito bem a história da coleção da Faculdade de Belas Artes e deixo-vos com um desenho que não está completo porque eu acho que nós nunca estamos completos quando estamos neste mundo da investigação do estudo porque estamos sempre à procura de mais sempre à procura de mais um bocadinho portanto eu acho que este desenho que ilustra pelo menos para mim aquilo que eu acho de continuar a estudar de continuar a investigar nunca está completo de ficar sempre algo algo mais para aprender obrigada muito obrigada nós por te ouvirmos e por ter essa essa viagem que nos levou por tantos caminhos diferentes e realmente daqui a pouco penso que vão surgir algumas questões mas entretanto essa imagem que que tu escolheste para finalizar realmente é de um simbolismo tremendo e foi uma articulação perfeita relativamente àquilo que é um facto que a pessoa está sempre à procura de algo mais que nunca vai estar concluído na realidade porque há sempre quando se faz investigação e na vida mais e mais que vai surgindo é assim um hipertexto total enfim eu não sei se posso fazer-te uma pergunta que é a seguinte portanto este universo em que tu mergulhaste a nível profissional é em Malta não sei se está a ouvir bem ó Fátima eu ia-te dizer não se está a ouvir muito bem mas eu tenho dúvidas se serei só eu não sei alguém mais poderá dizer alguma coisa se sou eu que estou a ouvir mal consegues-me ouvir a professora Fátima que estou a ouvir corretamente ah então o problema é meu que eu acho que espera o problema é meu espera aí deixa-me o problema deve ser meu espera 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 deixa-me só estás a ouvir agora? ai agora estou a ouvir-te muito melhor desculpa ok perfeito bom eu de qualquer forma vou colocar a minha pergunta entretanto já está aqui uma outra que te vamos passar era na realidade ou talvez primeiro dar a prioridade esta pergunta que aqui surgiu porque vem de encontro ao que tu optaste por não mencionar mas olha vai ser de alguma forma obrigada não tem mal eu deixei ficar os slides eu deixei pronto eu deixei ficar os slides a pergunta da Mariana Oliveira portanto vai exatamente de encontro à metodologia utilizada no estudo da coleção que fizeste na tua tese de mestrado muito bem eu vou então partilhar desculpa eu vou então partilhar posso partilhar outra vez o meu posso aqui o meu ecrã e vamos então ver aqui a metodologia estão a ver o meu ecrã pronto portanto ficou desde o início claro que a principal fonte documental seria o arquivo da Faculdade das Artes quando o museu começa a funcionar o arquivo da Faculdade das Artes está ao mesmo tempo a ser organizado e é nesta altura que se começa a perceber a importância deste arquivo portanto o conhecimento da estrutura organizativa do arquivo que a minha atividade profissional impunha e a existência de um inventário muito básico revelaram-se de considerável utilidade porque e para a definição da metodologia que assentava na pesquisa documental muitas vezes esta pesquisa documental foi associada à própria organização do arquivo porque vivíamos paralelamente eu e a arquivista porque as coisas aconteciam em simultâneo e a investigação foi feita com base nos documentos relativos à atividade espolar e história administrativa da instituição portanto todos os documentos relativos à Academia Portuguesa dos Atos até à Faculdade dos Atos era preciso ler as atas era preciso porque as atas da escola da academia incluíam muitas vezes as inscrições dos alunos e também é curioso ver que foi através da leitura destas atas que eu consegui descobrir quem foi a primeira aluna feminina da Academia Portuguesa de Belas Artes e depois aquela que se chamava Amélia não tenho bem a certeza mas posso verificar depois se houver curiosidade e que esta aluna entrava na academia antes antes dos homens todos e eles tinham que aguardar dentro da sala da aula para ela sair portanto a metodologia foi assente na pesquisa documental do arquivo da Faculdade de Belas Artes informações relativas ao Museu Portuguense que também existiam estas informações também existiam no arquivo da Faculdade de Belas Artes e muitas vezes a documentação existente relativamente à academia e ao museu cruzavam-se confundiam-se os assuntos relativos ao museu eram muitas vezes discutidos nas atas da academia portanto não havia uma separação de assuntos em termos de biografia havia dois trabalhos publicados no que diz respeito ao Museu Portuguense um do Pedro Vitorino e outro do Vasco Palente havia alguns havia ainda existem estes documentos trabalhos publicados a propósito da história da da FUPAP neste caso da escola da academia do Tadeu Almeida Furtado que fez um pequenino estudo sobre a instituição li muita muita legislação o estudo orgânico funcional da Universidade do Porto bibliografia sobre museus e coleções universitárias na sua grande maioria de autores estrangeiros na altura davam-se os primeiros passos relativamente ao estudo dos museus universitários em Portugal li os catálogos das exposições realizadas na instituição porque o meu projeto inicial incluía o estudo das exposições as estrianais no tempo da academia que estas eu revi de fio a pavio mas também as magnas já no tempo da Escola Superior Pelas Artes todo o conjunto de documentos legislativos produzidos após as formas do ensino artístico porque uma vez que a coleção reflete a história do ensino artístico em Portugal era importante e isso está na minha tese sobretudo no volume 2 perceber as grandes alterações do ensino artístico porque quando a academia começa o ensino artístico é feito em desenho pintura escultura e arquitetura por esta ordem e a determinada altura os alunos acabam por escolher só desenho ou só pintura ou minto o desenho é sempre a base da pintura e da escultura acabam por escolher só a pintura só a escultura ou só a arquitetura portanto era importante que eu lesse toda a documentação legislativa todos os decretos produzidos a propósito das formas do ensino artístico o arquivo do Museu Nacional Soares Reis sobretudo os livros de correspondência recebida e expedida entre 1932 e 1940 e depois 50 e 60 e também o fundo da direção geral do ensino superior e da Las Artes que se encontra no arquivo da Secretaria Geral do Ministério da Educação em Lisboa portanto estas foram as fontes documentais a metodologia adotada foi sempre uma metodologia com base qualitativa de desenvolvimento qualitativo no âmbito cronológico portanto o objetivo era traçar o estudo de âmbito cronológico quando é que a academia começou quando é que a coleção foi formada e qual foi o desenvolvimento desta coleção ao longo dos anos até a criação do Museu da Recuridão das Artes eu espero ter respondido a tese está completamente disponível para download para quem quiser aliás foi isso foi algo que eu disse imediatamente no dia a seguir a minha tese tem que estar disponível para download para toda a gente e toda a parte do mundo não quero que há restrições nenhumas ok não é que faz sentido há digamos houve pessoas que quando eu comentei querias apresentar que perguntaram e agora eu não podia deixar de tirar essa dúvida enfim aquilo que eu estava aqui a colocar e sem querer estar a amassar era o seguinte portanto já são muitos anos nesse trabalho em Malta a nível das condições digamos para quem faz investigação que grandes diferenças é que tu encontras relativamente digamos aqui é mais complicado é mais complicado temos que pensar no contexto da ilha é uma ilha muito pequena as oportunidades não são tão grandes e variadas talvez quando se compararmos com Portugal eu sei que as coisas também estão difíceis aí há uma universidade com diversos a Universidade de Malta com diversos departamentos mas as oportunidades de investigação são muito complicadas o que leva eu não queria dizer atitudes o que leva muitas vezes as pessoas a serem mais fechadas e a dificultarem mais o acesso à documentação e eu trabalho para uma instituição cujo trabalho é cujo objetivo é precisamente facilitar esse acesso portanto o Malta Study Center que faz parte do Hill Museum and Manuscript Library é uma instituição que não existe fisicamente em Malta embora eu seja a representante deles aqui na ilha não existe fisicamente em Malta foi criada por malteses eles estão ligados ao Hill Museum que está sediado no Minnesota em Minneapolis St. John mais concretamente e eu sou a representante deles atualmente em Malta eles estão a trabalhar na ilha desde 1973 com um único objetivo divulgar e disponibilizar gratuitamente toda a documentação todos os arquivos que existem sobre a ordem de Malta e a ilha de Malta quando ligada a esta a esta ordem religiosa e eu tenho encontrado tenho tido algumas conversas às vezes assim um bocadinho acesas precisamente sobre o trabalho que desenvolvo e o quanto as pessoas aqui ainda não estão nesse ponto de que informação deve ser disponibilizada de que a informação chega para todos e que a colaboração traz mais benefícios do que problemas do que eu tenho uma atitude perante isto que é eu se não estou a investigar vamos dar um exemplo sobre comida sobre alimentação ou sobre moda toda a informação que eu encontro eu partilho com as pessoas que sei que estão a fazer esse trabalho portanto aqui relativamente à tua pergunta aqui a investigação é muito mais dura muito mais dura muito mais fechada e as pessoas são muito mais confitivas mas a nível daquilo digamos do trabalho que tens desenvolvido realmente tem sido um imagino que extraordinário por um lado deve ser extraordinariamente sedutor porque sei que encontraste documentação quase que inimaginável e com uma lincagem a Portugal assim um pouco imprevista por vezes e não só quer dizer muita informação que tu foste identificando realmente associada nomeadamente aquelas figuras emblemáticas da história da arte que não sei que poucas pessoas talvez saibam poucos investigadores saibam que poderia estar localizada e de acesso em Malta sim tenho alguns exemplos eu encontrei duas cartas escritas em português num arquivo privado de familiares do Manuel Pinto da Fonseca do Grão Mestre a pedirem autorização portanto eles vêm antes ele foi criado na ordem está em Malta desde de terra e idade mas ainda não é o Grão Mestre da Ordem mas há documentação de familiares dele a pedirem autorização ao rei em Portugal para embarcarem num navio francês para virem para a Malta são duas cartas estas duas cartas davam um paper um ensaio maravilhoso outra coisa que eu posso partilhar e partilho como te gosto nós recentemente fizemos a digitalização de uma coleção de desenhos de mestres que pertence ao museu da igreja ao Museu Medina ao Catedral Museum nós passamos lá à porta não sei se te lembras é uma coleção de desenhos de mestres que inclui só assim os nomes para dizer só assim os nomes Luque Cambiaso Tchiro Ferri Carlo Maratti Elisabetta Sirani e que exato mais Giovanni Paggi Andrea del Sarto portanto estamos aqui a assumir que estas atribuições estão corretas ou muito próximas de estarem corretas e é uma coleção que não é conhecida nem mesmo localmente nunca foi estudada isto é um privilégio enorme enorme e eu no próximo dia 29 tenho uma apresentação para fazer sobre algum destes desenhos para alguns colecionadores e curadores de museus americanos portanto estamos a dizer é isto é isto o trabalho o trabalho que eu fiz no Museu da Ficuldade da Belas Artes com a minha tese com a minha investigação de abrir portas é exatamente o mesmo que eu estou a fazer aqui é abrir portas eventualmente vai chegar a minha altura e eu vou dizer isto agora é meu e eu vou trabalhar esta área e vou fazer a minha investigação porque quero fazer o meu doutoramento mas até isso acontecer eu assino qualquer documento que seja de divulgação e de partilha desta informação porque acho que é extremamente importante há outros há outros exemplos a Biblioteca Nacional aqui tem uma coleção de documentos portugueses que eu vi que eu já li de troca de correspondência entre a Ordem e a Corte em Portugal o outro exemplo que eu sei que tu adoras e que eu vou apresentar também uma comunicação sobre ele é o Tratado das Cores pois é eu estava a controlar os alunos não deixava passar não ia falar a professora Luísa Gonçalves sabe nós falávamos do Tratado das Cores nas aulas na Soares Reis o Tratado das Cores do Diogo Sampaio nós falávamos disto o Tratado das Cores era o primeiro Tratado das Cores escrito por um português em pleno século XVIII eu lembro-me de falar disto na Escola Seminária de Soares Reis eu lembro depois de falar disto porque eu na Faculdade de Letras escolhi fazer estética com o professor Diogo coque furado era uma disciplina de opção e eu escolhi fazer estética portanto nós falávamos disto e quando nós estávamos a fazer a digitalização da coleção do Museu de Arte eu leio Tratado das Cores e eu não, não pode e por momentos pensei não, isto é um facsímile porque sabemos que há um facsímile na Biblioteca Pública Municipal e abro o livro o manuscrito e começo a ver que são os originais e pintados por ele e eu não aguentei eu fiquei tal uma forma eu pensava que a curadora do museu disse oh Cláudia tu estás bem oh Cláudia aconteceu-te alguma coisa e eu disse aconteceu aconteceu que eu acabei de ver algo que ouço falar que é a minha secundária eu nunca tinha visto um original eu sei que há um livro aliás eu tenho um livro que foi escrito sobre o Tratado das Cores agora não me lembro até para o Cifra de Escola ali não me lembro do nome ah estou a falhar o nome ele é professor na Universidade na Universidade de Coimbra e também sei que foi referido numa tese de alteramento do professor que fez sobre o estudo da cor na Faculdade de Ciências bem esta memória de peixe e os nomes deixa-me sempre ficar mal mas a verdade é que eu nunca tinha visto o original se há dois exemplares pintados pela mão do Diogo Sampaio é muito eu acho que aquele é o único que está efetivamente pintado pela mão dele e isto não se sabe isto não se sabe em Portugal é incrível mas digamos que essas digitalizações são para estarem depois disponibilizadas está completamente disponível posso-vos mandar o link e vocês podem ver podes usá-lo nas tuas aulas se quiseres está disponível e a qualidade das imagens são absolutamente fantásticas absolutamente fantásticas pois porque na realidade quer dizer tu acabaste de falar de uma palavra mágica que é a qualidade a qualidade a qualidade das digitalizações e na realidade esta semana aliás a partir de amanhã se não estou em erro vai se iniciar em Lisboa quer dizer em Lisboa mundo vá um congresso que é o Art Museums and Digital Culture e que é organizado pela Helena Barranha entre uma comissão que eu não vou estar aqui a mencionar a todas as pessoas e na realidade isto são questões que começam agora a ser efetivamente abordadas tratadas que já não é só aquela questão de pensar ah será que a cor daquela pintura que está no website X é exatamente e corresponde à tonalidade da obra mas também a própria outros detalhes do recorte da imagem ser mais à esquerda mais à direita ou seja o que tu mencionas desse rigor da digitalização quer de imagem quer de bom enfim o texto também passa a ser imagem mas é algo que é muito complexo e que é algo que é muito complexo mas outra experiência que pode ajudar a ilustrar aquilo que eu vou dizer sem qualquer sentido pejorativo mas eu aprendi a trabalhar com americanos eu aprendi a trabalhar com americanos e os americanos não fazem nada a 50% não fazem nada é de uma exigência o meu diretor aliás o fotógrafo trabalha connosco já há muitos anos ele antes de começar qualquer projeto ele tira uma série de fotografias que são fotografias digitais não é? de imagens digitais e envia e envia e o diretor diz sim está em condições avançamos mas ele tem que fazer isso periodicamente ele tem que enviar para ele atestar a qualidade e do outro lado não está só o diretor mas toda uma equipa de imagem a avaliar a avaliar isso portanto nós já trabalhamos há muitos anos com a a grayscale as imagens o o o o manuscrito a fotografia é tirada de forma a que tu tenhas a perceção do que é o objeto a imagem não é cortada nós trabalhamos com um fundo preto precisamente para poder ser isso feito trabalhamos com alta qualidade e as imagens são feitas em JPEG e RAW sempre sempre a qualidade tem que ser ao máximo e nós e a a regra é devagar e com qualidade porque se não tiver qualidade ele manda tudo para trás e nós temos que fazer tudo para trás não há aquela coisa do opa está bonzinho não tem que estar excelente tem que estar excelente mas a todos os níveis em níveis de imagem a nível de catalogação a nível de vocabulário e terminologia utilizada eu acho que é esse o nível que nós temos que não é só Portugal é em toda parte temos que temos que elevar temos que elevar esse nível porque cada vez mais é o digital cada vez mais é o digital sim e na realidade quer dizer eu penso que esses contributos a nível das digitalizações estão a possibilitar uma aceleração mas no bom termo não é uma aceleração gratuita mas no sentido que tu podes ter acesso a documentação que na realidade de outra forma e por exemplo em contexto pandémico como é que uma pessoa poderia ter dado continuidade às investigações que está a fazer sem a possibilidade de uma deslocação e na realidade sem poder ter acesso àqueles websites que o grande problema está nisso que acabas de comentar não é? É que como é que determinadas pessoas que estejam ainda a iniciar modalidades de processos de investigação como é que vão adivinhar não é? Qual a fiabilidade a credibilidade de determinados websites a partir é claro que se é a Biblioteca de France a Nacionidade de France ou o British Museum a partir já tens uma garantia mas enfim as fundações têm desenvolvido enfim há semelhança da fundação em que os Estados ou outros diferentes países trabalhos na realidade que são invejáveis no bom sentido também do termo Sim, sim, sim Sim, esta pandemia obrigou as instituições museológicas as instituições as galerias as instituições de ensino os arquivos a repensarem na forma como disponibilizam a informação e como a querem fazer e acho que tem os seus benefícios sem dúvida nenhuma eu quando sou convidada para falar sobre o trabalho do centro falo sempre nos benefícios disso da digitalização do acesso do acesso fácil à documentação no acesso fácil às imagens alertando sempre alertando sempre para o sentido crítico para o sentido crítico e para a necessidade de perceberem sobretudo os miúdos mais novos digamos os de primeiro ano da universidade de perceberem que a vida existe para além do ECR que a investigação existe para além do ECR claro sim sim mas sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma esta pandemia obrigou as instituições a repensarem na forma como disponibilizam a informação a qualidade com que disponibilizam essa informação o que eu acho maravilhoso e por mim falo o trabalho o doutoramento que quero a tese que quero desenvolver vai-me obrigar a muitas horas online mas sim sem dúvida nenhuma e eu acho muito importante que se discutam essas coisas sobretudo os museus porque eu percebi que os arquivos e as bibliotecas estão muito mais à frente do que os museus muito mais à frente o que também é compreensível o que é compreensível mas os museus têm que os museus e todas as instituições que trabalham com arte têm que têm que acelerar o passo na minha opinião têm que acelerar o passo na realidade estamos a falar de acessibilidade porque a acessibilidade não é só as pessoas poderem nos seus trajetos chegar a determinado local é uma acessibilidade à digamos àquilo que possam ser documentos independentemente de ser texto ou antigamente era um microfilme que custava não sei quanto e eu ainda fiz a minha tese de doutoramento sobre o Almada digamos aliás o serviço na Biblioteca Nacional isto no final dos anos 90 era excelente com uma rapidez que para a época eu ficava assombrada com que chegavam os microfilmes e eram produzidos mas na realidade quer dizer por exemplo nesse contexto hoje tu vês e tens na Biblioteca Nacional portuguesa também já é muita informação como estava a dizer relativamente às bibliotecas mas tudo isso é acessibilidade pode também ser algo não sei o que parece mas pode estimular pessoas mais jovens digamos a terem também uma certa fruição naquilo que para alguns depois possam ser os processos já não somente de pesquisa mas de uma investigação à séria sem dúvida nenhuma que isso afaste da digamos mas não sei a questão é que na verdade eu acho que há várias formas de fazer isso eu costumo eu penso que ela aqui na estáia a minha colega da área dos arquivos a Valéria nós falamos muitas vezes disto eu costumo dizer que os visitantes dos museus os utilizadores das bibliotecas dos arquivos são clientes são clientes aquela ideia do visitante que vai ao museu porque gosta e porque vai voltar eu acho que esse visitante já não existe nós temos que olhar para os visitantes como clientes nós temos que os cativar nós temos que providenciar um serviço e fazer com que eles se sintam satisfeitos e que voltem voltem para comprar o serviço e eu costumo dizer que temos que olhar para os nossos visitantes para os visitantes dos museus para os utilizadores das bibliotecas e dos arquivos como clientes clientes que nós queremos fidelizar queremos que voltem como é que nós fazemos isso temos que ser criativos temos que fazer com que eles se envolvam e se sintam e que façam parte façam parte daquilo que estão a ver que tenham uma parte de responsabilidade na divulgação na preservação no contexto que é criado eu costumo dizer isso muitas vezes olhar para eles como clientes sim sim não totalmente qualificados vá e que também querem um obviamente que querem ter uma que a oferta seja realmente fidedigna não é e que seja qualificada não é agora também e no caso de alguma documentação do que tu falaste seria possível era muito improvável que uma quantidade grande de pessoas pudessem estar a manipular digamos seria impossível impossível estamos a falar de documentos do início do século XVII muitos deles é impossível digitalizá-los é perpetuá-los é nós aliás o nosso projeto é um projeto de preservação a missão do Malta da Cidade Assenta é preservation é essa a nossa missão porque não há outra forma não há quando todas as questões e tu começaste a falar nos microfilmes e dizer que todas as questões que isto envolve porque depois temos o outro lado da evolução da tecnologia e esse é um dos grandes problemas dos museus e das instituições é a necessidade de terem que adaptar a tecnologia de terem que adaptar o equipamento terem que ter pessoas formadas com o avanço da tecnologia porque hoje em dia estamos a utilizar RAW e JPEG e imagens digitalizadas mas já estamos a falar em realidade virtual em 3D e e se calhar não é é essa a grande dificuldade é os museus que são a instituição tradicional conseguirem acompanhar e repara e mais uma vez sem sentido pejorativo nenhum eu aqui há tempos dei uma aula na universidade acerca do museum professionals e queria mostrar o percurso das balas artes que de facto foi pioneira do museu foi pioneira porque o museu criou o website onde tinha o inventário online e onde tinha exposições virtuais o museu o museu das balas artes realmente foi fantástico nós fizemos aquilo em dois anos com os alunos de design na altura foi com o Zé Caneiro foi ele que orientou o projeto e eu falei com o Luís olha dá-me aí o acesso eu preciso ter acesso ao inventário do museu porque queria mostrar como é que nós começámos e como é que as coisas evoluam e o Luís disse só Cláudia tivemos que o retirar porque não conseguimos mantê-lo atualizado e eu percebo eu percebo perfeitamente precisavam-se certamente só de uma pessoa para fazer isso nós sabemos muito bem como são as estruturas como são os recursos humanos e as pessoas não fazem milagres mesmo que trabalhem das oito da manhã às oito da noite não fazem milagres e eles nas balas artes estão fazendo trabalho no museu estão fazendo trabalho fabuloso com a divulgação da coleção incrível aquele pavilhão das exposições é um sonho é tens que vir ver antes de novo tenho tenho mesmo tenho mesmo mas de facto não podem não conseguem manter o inventário a parte digital atualizada que é perfeitamente normal pois é e de repente eu esqueci-me que estamos no canal do youtube em direto e que já estamos não sei a roubar aqui muitos tempos e a ti também não com muito gosto foi assim foram vários lados ocultos da investigação que foram aqui revelados e que eu penso que podem servir de estímulo e que há muitas pessoas que estão digamos a iniciar ou a meiar como na história da Raposa ou a finalizar as investigações mas que é sempre esse processo plasmado no belíssimo desenho do pousão que tu nos trouxeste e embora ainda não tenha recebido nenhuma ameaça de que temos que finalizar penso que talvez fosse eu não faço ideia há quanto tempo estamos a falar há uma hora e meia mais ou menos há tem aqui umas mensagens de que podemos continuar que estão a dizer que nós podemos continuar que querem que continuemos mas enfim ah pronto mas enfim mas na realidade façam perguntas façam perguntas façam perguntas porque eu já estou a esgotar a minha embora que depois pudesse perguntar mais sobre Elizabeth Sirani maravilhosos os desenhos são maravilhosos Fátima eu posso falar contigo eu mando-te os links tem que ver não há aqui uma uma pergunta onde é que se pode aceder à tese é no portanto no recado no repositório aberto da Universidade do Porto é portanto é fazer um Google se tiverem dificuldade Cláudia Garradas tese mostrado história e gêmeas na coleção está disponível para fazer download muito bem está está completamente disponível e se por algum motivo o link não estiver a funcionar entrem em contato comigo que eu disponibilizo o PDF ok pronto normalmente quer dizer em algumas ocasiões há pessoas que vão visionar tanto nós vamos deixar ficar depois alojados depois de ser editado no canal YouTube do Centro de Investigação do INED do Centro de Investigação da Escola de Supereducação do Politécnico do Porto e por vezes surgem perguntas que depois nós canalizamos para está bem com muito gosto e entretanto com muito gosto portanto ficam estes canais abertos vá para a investigação enfim mais uma vez obrigada obrigada e estamos a aguardar novas presenças para já nestas plataformas e depois também que venhas de novo cá claro que sim obrigada a todos e obrigada por estar aqui esteve desse lado a ouvir-me até breve mais uma vez obrigada 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 boa noite obrigada